Eu coloquei aqui, Marcela, uma pergunta meio genérica, mas é que eu queria ter algumas ideias enquanto a gente gravava, né? Quando adaptar? Quase sempre, né? À medida que a gestação vai evoluindo, a gente vai adaptando. Eu gosto, eu, na minha abordagem, de ajustar desde o início. Pensando, vamos pensar na diástase, por exemplo, né? Então, quanto mais cedo a gente começar a trabalhar o transverso do abdômen, que é a nossa musculatura mais profunda do abdômen, que ajuda a dar suporte à coluna, que ajuda a criar uma contenção para a diástase, melhor. Então, quanto mais cedo a gente criar essa consciência, melhor, mais para frente. Quando tiver o barrigão, fica mais difícil, digamos assim. O que é diástase? Fala para a galera só. Diástase, né? Por definição, é o afastamento das duas porções do músculo reto abdominal, que é o nosso músculo mais superficial da parede do abdômen. Por definição é isso, mas hoje a gente consegue falar muito mais a respeito da diástase também com relação à função, né? Então, a função que o transverso tem com a continência, né? Tem com uma hernia abdominal, por exemplo, né? Então, assim, a diástase, ela não é só um afastamento, né? Não é só uma medida. As pessoas falam da definição anatômica. É fisiológico, os músculos retos, abdominais, vão afastar de qualquer jeito. O abdominal que você faz aqui, ó, da flexão de tronco, em geral, pega esses dois músculos, de cada um de cada lado, retos e abdominais, que vão daqui até aqui. São aqueles músculos do gominho. Do gominho. Do gominho. Do six-packs, né? Exatamente, six-packs. Então, esses músculos, eles se afastam fisiologicamente para caber, óbvio, um abdômen gravídico. Então, a musculatura se separa para o útero conseguir avançar para frente. Isso é anatômico. O que ela está querendo dizer é que hoje, à luz do estudo de hoje, a gente vê a diástase mais como algo funcional do que anatômico, por definição. Porque uma diástase fodida, assim, desse tamanho, pode estar muito mais funcional a musculatura toda, todo complexo. Você não é maluca falando. Todo complexo muscular pode estar muito mais funcional do que na diástase. Tão pouquinho, está tudo fraco, mulher com incontinência. Não é isso que você quis dizer? É isso, basicamente é isso. Exatamente. Interrompi para... E aí, pensando na diástase, né? O que que eu proponho sempre? Que a gente consiga fazer com que esse afastamento que é fisiológico, ele não vire algo patológico. E como é que a gente consegue fazer isso? Trabalhando a musculatura profunda, que é o transverso, vai criar uma contenção, uma barreira ali, né? De contenção. Não ganhar muito peso também, né? Evitar exercícios que geram mais aumentos de pressão dentro do abdômen, né? Que aí pode atrapalhar, né? Nessa contenção e também socar sobrecarga no assoalho pélvico. Então, eu considero importante desde o primeiro trimestre. Então, as pessoas, às vezes, têm muito o lance de, não, só vou ajustar quando eu tiver a barriga. E aí, às vezes, quando já tem a barriga, já está perdendo xixi. A diástase já está um pouco mais afastada para a idade gestacional. Então, eu, na minha linha de raciocínio de trabalho, eu gosto de ajustar desde o início. Tá. Duas semanas de gestação? É isso. Vamos tratar. Ah, não. Não faça isso. Bom, porque eu passei raiva a semana inteira, não. Eu nem estou de CPM. Você pode me bater, eu vou ficar de boca. Não foi, não. Hoje eu estava de boca. As pessoas perguntam, posso fazer abdominal? E as pessoas leigas, quando falam abdominal, o convencional é flexão de tronco, né? Que pega direto, pega transversa, flexão de tronco reta ou não? Ele é para o reto abdominal. Só vai pegar o transverso se você acionar de forma voluntária. Porque o transverso, ele é aqui, é um cinturão. Então, as suas fibras estão aqui. Aí, você está falando dos oblíquos. Errou? Confundi. E perna estrada. Tá. Você vai pegar a sustentação de tronco. Então, quando você pega o transverso? O transverso... O transverso, anyway, porque ele é core e ele é de sustentação. Ele é profundo de core. É, de estabilidade. De estabilidade. De estabilidade lombopélvica, isso. De lombar e de... Mas, a gente aciona o transverso, né? Quando a gente está aqui falando, a gente levanta da cadeira, a gente dá uma gargalhada, a gente espirra, a gente tosse. Fala. O transverso, ele tem, que eu brinco, é um alertinha que ele fica lá o tempo todo para ficar controlando a pressão. Porque a nossa pressão do abdômen, ela é protetiva, né? Ela fica ali se alterando com a interação com os órgãos para proteger os nossos órgãos para a gente não ficar aqui falando e se mijando, peidando, cagando. É isso que é basicamente. E nem deixando os órgãos suscetíveis ao trauma. É isso. Né? E, então, o transverso, ele está sempre presente nesses momentos. Só que quando a gente vai impor uma sobrecarga no nosso corpo, dependendo da sobrecarga, ele não é capaz de acionar e conseguir acionar o suficiente para controlar a pressão para essa sobrecarga. Entendeu? Então, tipo, sei lá, pulando uma corda, por exemplo, ou levantando 100 quilos, de levantamento terra, quando você consegue só 50 quilos. Tá. É esse tipo de coisa. Então, até eu já esqueci qual é o que a gente estava... Você perguntou? Função do transverso. Ah, para falar? Função do transverso. Não, mas você quer... Não era isso, né? Você estava no segundo reto, a abdômen não pegava transverso. Não, na abdômen não é o reto, é. Flexão de... Flexão de trova. Flexão de trova. Flexão de trova. Flexão de trova. Flexão de trova porque eu estou aqui e já estou pegando a doença aqui. Não, se você for comigo, isso vai... Flexão de trova. Flexão de trova. Flexão de trova. Vai entender o conceito do transverso. É, então não vai pegar, não pega. Ah, não pega o transverso. O transverso pega o tempo inteiro porque ele está ali. É isso. Sim, exatamente. Ele está ali. Mas essa atividade não faz por isso. Mas, por exemplo, durante a gestação, o transverso perde função porque suas fibras vão se esticando. Claro, ele fica mais forte. Só que, pensa, se a gente não ativar o transverso de forma consciente, ele vai ficar frouxo. Mulher. Ah, o que acontece? Aquelas mulheres que a gente estava falando do parto, que o bebê não encaixa, você tem que ficar levantando. É basicamente fazendo a ação do transverso. Aquela barriga é caída. A barriga é caída. De multípara. Cujo transverso, aquela que já estive. Torna a coluna. Cujo transverso estipulado. Incontinência. Inclinária. E aí é uma diástase que vai ficar enorme. E aí lá no pós-parto, aquele umbigo para fora, uma hernia abdominal. Dificilmente isso tudo. Essa desgraça toda que ela está falando. É difícil acontecer numa primeira gestação. Nossa, tem que fazer tudo cagado. Porra. Ou você tem que ser muito abesa. Sedentária. Muito sedentária. Velha. Velha é quando eu digo, corra, 40. 40 anos. 40 a idade reprodutiva é velha, né? Antes que eu comecei a cancelar. Então, assim, você vai muito gorda, muito sedentária, mais velha. E mesmo assim, acho difícil que você fique cagada da maneira como a gente está falando. Acho difícil. Mas, se você tiver 20 anos e estiver no quarto filho... Pode ser. Pode ser. E pode ser muito. Assim, pode ser fácil. Mas, ó, vou te falar. Eu vejo... Primeira gestação... Cagada. Funcionalmente falando. Você está pegando muita gestante a mais de 35? É, é o meu público. É o meu também. É. Então, é um viés de colágeno? É. Tem isso. Ainda tem um fator colágeno para contribuir. E as vezes? Porque, assim, 35 mais, pega em menopausa ali, 40, não sei o que, e aí os músculos já não são iguais. E as vezes é um viés também de uma galera, tem acidentária? Tem. Mas eu pego bastante também pelo viés de Instagram e tal, funil. Pô, que faz crossfit há 10 anos. Então, uma galera que está destruindo um assólio pélvico... Sim, total. Também tem essa. Como eu mesma, há 10 anos. E velho. Sim. 37 anos. Porra, está destruindo um assólio pélvico. Uma coisa que tem, uma coisa que tem, uma coisa que é fácil. Tudo, assim, é mais... Easy, easy. Em continência urinária, assim, é com toda certeza. É o que mais tem. Isso é bem fácil de ter, bem fácil. E aí, cabe a nós, profissionais de saúde, em conjunto, né, idealmente, orientar de maneira mais adequada e mais individualizada a mulher. Aí, a treta. Lembrei. Vamos até. Alerta. Ah, Marcela Posta. Porra, doente, nunca. Aí, eu já fico pensando, eu já como pra mim, né, já pego pra mim. Porra, me engravidei, me engravidei. Com oito semanas, eu não posso fazer nenhuma palavra? Eu já fico assim. Porra, sacanagem. Por si só, os exercícios ginásticos, eles já geram um grande aumento de pressão. Porque todo exercício ginástico é cor... Sim, tá caralho. Sim. Então, quando a gente fala de gerar pressão de dentro do abdômen, vai ficar prejudicando a diástase. É como se a gente ficasse o tempo todo ali na parede do abdômen. É isso, porque se a gente tá aumentando a pressão e tá prejudicando a diástase, tá indo o vetor de força também pro assoal e o pé. Entendeu? Tô tentando procurar o vídeo aqui pra mostrar. De uma aluna minha que mandou, ela treinava lá numa boxe lá em New Jersey. Ela falando, ai, nem se eu fizer o strict pull-up. Aí, mandou o vídeo. Tá pensando no cinema. Mandou o vídeo. E aí, eu mostrei o vídeo pra ela. Eu falei, tá vendo isso aqui? Ela super consciente do transverso. Isso que eu ia falar. Mas, aquele sinal... Já viu o sinalzinho de aumento de pressão? Claro, dá pra ver, assim. Então, isso... Se a gente ficar, ao longo da gestação, fazendo, deixando que isso aconteça, aí a gente pode ter aquele cenário horroroso. Entendeu isso? Quer? Tá tudo bem pra você? Ter uma diástase patológica e depois correr atrás? Não. Minha pergunta era... Volta pra... Peraí. Minha pergunta era... Ah, eu não vou fazer o ODI que tem 50 tors de bar, 50 ginásticos. Ahn... Eu quero fazer... Poxa, eu tô com saudade. Prosfiteiro, porra, não gosta de adaptar. Não gosta? A gente só não gosta. A gente só não gosta. Eu tô com lesão de ombro. Eu tô puta. Eu não aguento mais adaptar. Eu não aguento mais. Então, assim, grávida, adaptar 10 meses, eu acho que... Pra quem gosta de verdade, meio... Achei. Desde o primeiro trimestre, ela não consegue... Ela tá com uma barrigão. Mas, olha só. A barriga dela, tá vendo? Fica pontuda. Uhum. No centro. Isso aqui, ó... Não dá pra aumentar. Então, assim... Quer dar... Quer ficar... Quer ficar... Mas ela já é segundo pra terceiro aí. Esse trimestre. Trimestre, é. Eu tô falando primeiro. Mas até mesmo no primeiro. Eu tenho um vídeo... Eu não vou achar. Mas eu tenho um vídeo da Tia Clare. Esse vídeo que eu... Já vi. Eu vi. Não. Eu vi. Garota, esse vídeo da Tia Clare, ela contando do Double Fran, que ela descobriu que tava grávida, eu fiz um vídeo, botei em slow motion. Ela ainda não sabia que tava grávida e a diástase dela apareceu. Que não tinha antes. Ah, talvez tivesse antes... Assim, essas atletas de crossfit, todas perdem xixi, gente. Pela sua atleta e... Essa é a verdade. Todas perdem xixi. E não é normal, tá, gente? Que fique claro. Não, não é normal. Tem que fazer com a gente. Não faça igual ela. Não. Eu pulo corda. Quando eu pulo, estica cheia. Frio. Inverno, estica cheio. Tem que estar fazendo... Mas eu comecei a pular corda. Cara, sai um penílio. Senão é normal. Eu sou velha. Eu sou velha. Mas eu já perco. O que eu quero dizer é que desde o primeiro trimestre, apesar de não ter alterações visíveis, cara, cascato hormonal tá acontecendo. E assim, eu, 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 Marcela, acho que não vale o risco de você começar a praticar clarendance, mas assim, a gente é pobre, mortal. Eu tô falando de mim. Vamos pensar em mim. Vamos pensar em mim. Ainda mais você tem um histórico de incontinência urinária. Tá, eu tenho. Tá. Você vai ter que adaptar, Lia. Não, não tem. Você falou que eu não quero gravidar, então você tá preocupada com isso? Não, não. Eu quero trepar. 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 É, eu acho que ela já quer uma orientação pra adaptação. Eu quero trepar só. Eu vou dizer que tá grávida, porque tá, que bebê eu acho que eu não tenho. Não tô, gente, não tem como. Eu sei, tudo que eu tô. Tem, tem, tem. Não tem. Tá bom. Ela tirou o próprio Dio. Eu tirei o próprio Dio, mas foi ontem, não tem como. Ué. É hoje. É hoje, hein. Aí amanhã eu posso gravar. Esse episódio tá gravado. Amanhã não, daqui a quatro semanas. Tô rica. Uma pessoa que não perde urina, que em princípio treina muito tempo, que em princípio... Você tá puta já. Eu tá puta. Ela tá puta. E Briana, né? Que em princípio... Eu também. Então, é isso. Em princípio ela sabe... É que Briana é uma pessoa que tem um senso de justiça muito aflorada, então eu tô ficando nervosa mesmo. Então, eu gosto de individualizar, eu gosto de pensar em... Eu gosto de ela dar. Eu gosto de ela dar. Ah, por exemplo, o pull-up. Eu já considero que tem risco de queda. Então, por este motivo... Eu não quero cantar. Por este motivo, eu já não indicaria um pull-up. Então, risco de queda, pensa numa pessoa que é alta. E que porra tá gravando ali. Cara, vai falar. Se eu for mais pra os vídeos que me mandam de queda, de barra... Eu acho que essas individualizações são, de fato, assim... É porque eu vejo muito... Você também vê muita gente. Eu vejo algumas pessoas que, tipo... Cara, tá. Pra ela, porra, pra ela. Tá, mas não dá pra você generalizar isso. Não, a gente não tá generalizando. A agenda... Ela falou sobre o específico aqui. A gente já generalizou, assim. É mais o... É, eu indico pra gestante, assim. Pro pull-up. Quer fazer, faz. Mas, da minha... O risco de entorce. É isso, de queda. Da pressão de dentro do abdômen. É isso. E já começar a trazer uma sobrecarga desnecessária que lá na frente já vai ter. Então, eu penso que... Antecipar a sobrecarga. É isso. Se a gente pode, no primeiro trimestre, já não tem essa sobrecarga. Poxa, trazer um ambiente melhor. Pra quando vier a sobrecarga, pô, ficar suça, digamos assim. Eu acho que é melhor. Tá. Mas é isso. Cada um vai escolher. E eu vou falar, caralho. É, assim. Eu tenho alunas que já tem que... Cara... Já? Bi, eu tenho alunas que saíram do crossfit porque estavam mentalmente, tipo... Ah, eu tenho que ajustar muito, não tá me fazendo bem. E passaram, né? Passou a gestação toda fazendo musculação. E aí, o que eu fazia pra incrementar? Botava um workoutzinho, assim. Tipo, um negocinho ali pra fingir que é um crossfit. E é gostoso, né? Aquele workout pra não ficar... E aí, cara, tudo bem. Assim, tá tudo bem se ela não quiser ficar no ambiente. Porque eu entendo, né? Tem gente que tem isso, de olhar o ambiente de crossfit e ficar, cara, eu fazia isso... Mas eu entendo, eu fui essa gestante. Eu fui essa gestante. Eu fui essa gestante, eu entendo. Eu fui... Eu tô bem pior que gestante, cara. Ombro? O tipo de lesão que eu tenho, eu não posso fazer nada pra cima. Então, assim... Agora, até eu não... Nem vou eu agora, mas tipo... Tá anestesiado com o duvinho? É, me alcoolizei. Mas, não, realmente tá melhorando. É, porra, não pode pegar barra. Clean. É... Qualquer LPO pra cima. Jovem, jovem, jovem pra cima. Trouxe. Eu não posso nadar. Eu só posso deadlift, tudo de torno. Agora, puxadas e empurrar... Agora, puxadas e empurradas. Então, assim, cara, é insuportável. Porque eu já acostumei a ser... Desenado. Eu também, assim, que você tem... Você tem na cabeça que o exercício físico é bom, né? Então, você vai também por isso, né? Você tem um... Eu ia... Eu ia com mais raiva. Mas eu ia, assim, caralho. Eu chegava puta. Tá, eu já chego. Mas eu chegava mais. Eu chegava mais. Eu te entendo. Eu te contei da lesão que eu tive também. Eu, eu. Eu tive uma lesão na onda. Ah, o que você vai fazer hoje? Ele é front spot. Eu fazia, assim, muita... Muita raiva. Agora, eu já entubei um pouco. Já consigo fazer mais coisas. Eu já consigo puxar. Antes, era zero braço, cara. É insuportável isso. Nenhuma gestante tinha zero braço. Então, eu tô pior. Eu tava pior do que a maioria das gestantes. Então, isso é exatamente o que é quase não querer frequentar uma boxe de crossfit, porque não... Mas eu acho que a diferença das gestantes, tem uma outra pessoa que elas precisam levar em consideração. Então, eu acho que isso acaba ressignificando um pouco ali essa, né? Então, né? Cara, tá, não vou por mim. Não tô indo só por mim. Tô indo... É uma fase. Eu estou grávida. O objetivo não é eu ser a primeira lugar no ODI. O objetivo é saúde. Então, elas só dão mais facilidade. E é fato que, cara, dentro do que eu mais visto, tem muito ego, assim. Às vezes, é insuportável. Eu acompanho gestantes do Rio, né? Porque, sabe, aqui todo mundo fica me mandando. Eu mando parar de me mandar, mas todo mundo fica me mandando direct vídeo das gestantes fazendo um monte de merda, né? E aí, cara, olha, assim, se você vê nitidamente que tá querendo mostrar e provar algo, porque senão não postava. Não precisaria. Entendeu? Porque se não tivesse Instagram, a gente nem ia fazer. Se não tivesse Instagram. Talvez fosse. Porque é foda. O ambiente dependendo... Você vê pelo... Como que posta. Sabe? Dá preguiça, assim, sabe? Não é pra isso que serve o exercício físico, né? Não, assim... É isso. Não é. Não é pra isso. Não é pra mostrar nada pra ninguém, provar nada pra ninguém. Ainda mais na gestação, né? Então, quando adaptar? Ela já pegou um cerne... Porque a gente foi indo, né? Eu pensei... O que a gente tá falando mesmo? O cerne é quando adaptar. Ela já falou. Quando a pressão intra-abdominal não for justificável pra gestação. Então, vamos fazer outra coisa. Tipo... É que a gente é crossfit, né? Foda. Porque musculação é mais fácil. Ah, na musculação, por exemplo, um clássico. Leg press. Esse é o clássico. Até o abdominal convencional, de flexão de tronco. Prancha. Prancha. Flexão de tronco precisa pra vida? Nem pra vida, é isso. Ninguém... Ninguém... Eu te falo que eu só faço toustubar porque eu acho que é maneiro. Toustubar pra começar a mulher. É porque eu vou... Porque é uma flexão de quadril. De quadril. Mas assim... Mas... Não precisa. Você... Ai, eu vou falar porque eu não consigo deixar que eu desencontrar. Me corrija, né? Porque eu sou mentida. Fisicamente falando, pra você fortalecer o seu corpo, Sabe o que é cor? Cor é toda a sustentação muscular. É um conjunto de músculos do tronco, né? Tudo que te mantém perto. Tem 29 pares musculares. É muita coisa. Tudo que te mantém perto. Até os glúteos fazem parte do cor. O glúteo médio. Até o TFL faz? Não. O tensor, não. Não. O glúteo, glúteos no geral. O glúteo, periforme. Aí tudo daqui pra cima. Até a centuridade capilar. Aqui também é cor? Tudo. Hoje em dia, o conceito de cor é tronco. É estabilidade tronco. Também, a centuridade capilar. É porque aqui tá ligado o dorsal, que tá ligado aqui, que tá ligado ali. Tá. Tá tudo ligado. Pra mim, cor era... É, já foi só conjunto de músculos do abdômen. Isso. Já foi só isso. Hoje em dia... O abdômen do interior, pra ser, pra ser essa aqui e glúteo. Hoje em dia, é o tronco todo. Pra fortalecer essa galera, você não precisa ficar fazendo abdominal tradicional. É perda de tempo, gente. Pelo contrário, isso fortalece tão pouco, é tão idiota, é tão perda de tempo. Caralho, se você agachar... Ah, mas quer? Eu vou fazer um farmascale, gente. Que coisa? Porque ele agachar... Que coisa, caralho. Front, pai. Agachar. É isso. É, levantamento terra. É isso. Quasquer agachamento. Peso livre. Quasquer, mas eu falei em pé. Em pé, em pé. É igual o lance do... Essa galera tá contraída. Igual o lance do leg press, né? Todo mundo fica, ah, mas por que que o leg press, não sei o que... Porque já tem estudo que, cara, aumenta a pressão de dentro do abdômen, porque quando a gente tá... Ai, é muito científico, hein? Quando a gente tá deitada, encostada, né? Os paravertebrais, eles ficam inativos. E os paravertebrais, eles ajudam em sinergia o transverso a ativar. Então, quando a gente não tem a ação dos paravertebrais, a gente perde a ação do transverso. E dessa maneira, a gente aumenta no momento do leg press, né? No caso. Quando a gente tá, tipo, vindo com a perna e empurrando, aí projeta para o assalio pélvico, mais para o assalio pélvico. Então, por isso que a gente fala que, para poder, igual você falou, para a gente poder ter uma boa ação do cordo transverso, exercício em pé, com demanda postural, peso livre, é isso, é isso. E é o que a gente precisa para a vida. E a mulher no pós-parto? A mulher no pós-parto, para que que o leg press ou a flexão de tronco vai... Ah, não, não, nem grávida. Será que um farmish carry e um front-hack carry... Fala o que que é farmish carry. É carregar peso. É carregar, é isso. Carregar essa roda de conta, assim, ó. Cobre, não, que eu vou ser passada na gestante. É isso. É isso, vai carregar peso. Aí, eu sempre escrevo, assim, quando eu falo do peso para botar, né? Porque se não escrever, elas vão pegar dois quilos. Tem que ser uma sacola de mercado pesada. Então, quem tem segundo filho, eu falo, tem que ser o seu filho com seis meses que tinha seis, sete quilos. Porque, para botar aqui, assim, aí vai lá pegar três quilos. Três quilos, me dá massa com três quilos, gente. É, tranquilo. Não, tem que pegar oito. Oito. Não aguenta, não aguenta, mas no... Para a cintura escapular, você pega um overhead. Ah, o overhead que bota um para baixo. Você vai andando com... Passa muito. Aí você... Todas essas variações, todas essas variações de carry, com um só, com dois, aqui, ali, aqui, não. Olha, o melhor abdominal. Você fica... Cara, você... Eu lembro que eu era novinha, 17 anos. Eu achava massa. Fazia meia hora de aula de abdômen. Nossa. Na academia, era uma hora só de abdômen, né? Nossa, sério. Quando eu também lembro que eu já fiz isso, eu fico... Nossa, que perda de tempo. Vamos falar. Enfim, o core só se fortalece com estabilidade postural. Leg press, eu lembrei que você estava falando, eu comecei a perder xixi, pouquinho, é claro, me mijo inteira, porque não estou grávida, nem estou imensa de gorda, nem velha. Provavelmente, se eu não tratar, vai piorar. Vai. É, vai. Com 25 anos, novinha, pegando 300 quilos no leg press. Em apneia, provavelmente. Ah, eu não vejo... Provavelmente, eu não vejo a respiração. Sou péssima. No inverno... A respiração é a primeira forma de controlar a pressão. Era o inverno, frio e bexiga cheia. De frio, frio. Era no frio. Aí eu... Pá, 300 quilos. Eu olhava para o personal, eu... Não, e até hoje é impressionante, como os profissionais, tipo assim, acham que... É normal, né? E tem que sair do peido também. É, flatos é também incontinência. É incontinência. É, também. Primeira medida para gestantes, mulheres no pós-parto, mas mulheres em geral, treinamento de força, é não fazer apneia. Porque quando a gente faz apneia, a gente aumenta a pressão de dentro do abdômen. O que é apneia? Apneia é fazer esforço, prender a respiração, fazer bloqueio de ar. Eu sempre ensino isso no Instagram, para as alunas, que a gente precisa manter uma dança entre diafragma e assólio pélvico. Então, eles têm que, para a pressão ser controlada, eles têm que estar numa harmonia. Então, se eu prendo a respiração, a pressão aumenta, a gente tira essa harmonia, né? Porque quando eu inspiro, o diafragma faz isso, assólio pélvico aqui. Quando eu inspiro, faz aqui. Isso na respiração normal, né? Faz assim. Então, por isso que a gente precisa inspirar e soltar o ar durante o movimento, para a gente minimizar. Não tem como não aumentar a pressão, porque a gente vai estar, sei lá, fazendo 70 quilos de back squat. É uma forma de minimizar. Como é que a gente consegue, tipo, minimizar ainda mais? Acionando a respiração e ativação do transverso. Porque o transverso ajuda no controle da pressão. E fazendo fisioterapia pélvica. Isso é mesmo direito, né? Porque não adianta ir na consciência da... Mas respirar já é um bom caminho. Então, você falou de exercícios que aumentam muito a pressão da parede abdominal, nosso órgão pélvico, enfim. Queda, risco de queda, você também falou. Então, tudo que sobe corda, pula caixa, fica pendurado, como... É que a gente tem muita visão do pressfite. Ah, mas até... Escalada mesmo, a gente que faz parede descalada, por exemplo. É parede descalada. Não tem porquê, porque ela pode, ao voltar, daqui a aqui, muito a seu pé. Não, tem possibilidade de fazer uma parede descalada baixa ali, mas não vai... Ah, nesses lugares com parede descalada tem... Começa em baixo, assim, inferno. Então, é isso. É igual o que eu acho que a gente está... Mas às vezes é uma atleta descalada. Porque hoje em dia, eu acho que a escalada está na Olimpíada, não está? Acho que está. Então. Tá, mas a pessoa que faz escalada olímpica vai ficar assim? Está brincando. É, não vai ficar. Vai ficar igual a Tia Clé. Ou ela vai fazer e comprar o risco, porque ela é... Mas aí, quem não faz? Aí, adapta. É isso. Corrida. Muita gente pergunta, posso continuar correndo no primeiro trimestre? O que eu falo? Ela me bate. Peraí, calma. Eu falo, faça a fisioterapia péssica, fortaleça infinito o seu assólio péssico, aprenda a respirar... E continue. Matar o seu bebê não vai, mas vai forçar mais a sua assólio péssica. Eu passo esse conhecimento. É isso. Eu acho... É isso. Eu também passo esse conhecimento, porque são poucas corredoras que eu pego, mas acho que eu já peguei, quiseram continuar mesmo falando, ó, acontece isso? Não. Eu quero continuar. Então, ó, cartãozinho, fisioterapia pélvica, vai. E aí, é um acompanhamento que vai ter que ser muito mais assíduo do que... E precoce, né? E precoce. E aí, entender que tem que fazer. É, e assim... E aí, tem que ter o risco de se mijar. É isso. E não necessariamente vai ter que ficar toda essa lenda indo lá, né? Muitas vezes você vai lá, algumas sessões, você vai manter em domiciliar aqueles exercícios, aquelas orientações. Eu, assim, falo. Sem falar, né? O poder pode, né? Assim, não é proibido, mas você tem que avaliar pra você se deve, né? Eu não correria, não oriento. Hoje, eu não correria. Mas eu acho que a mulher tem que ter, assim, porque se a mulher tem o conhecimento, ela pode escolher o que ela quiser. Assim como querer ficar se pegando na barra ainda. É isso. São escolhas, mas desde que elas tenham o conhecimento. Posso falar? Posso falar? Se tivesse graça, é isso? Ué, pode falar. O máximo que vai acontecer é dar um estapa na cara. Tudo bem, você acorda quando ela me bateu, você acorda. Não, eu tô pensando. Cara, a maturidade traz pra gente algumas coisas, né? Ah, correr. Tá, não. No ódio, eu não correria. Pular na caixa? Pá! Não, não. Double under? No primeiro... Talvez não. Acho que não mesmo. Aí a caixa eu substituiria. Eu já tô até falando das adaptativas que a gente... Ah, pular a caixa. Puxa, pegar um pezinho e subir. Desse da caixa. Diminhando o peso, você pega bem, tanto quanto pular. Sim, total. Agora, o pull-up, eu faria. E tá tudo bem. No primeiro trimestrinho, assim, caraca, porque aí eu ia ter que cortar, se você pensar, você corta todo o ginástico da grávida. Sim. Aí, isso ia me doer. Aí, é aquela balança da pessoa, eu tô falando. Pra mim, eu. Pra mim... É, tem gente que zero... Tá tudo bem. Que zero liga, assim, né? É porque já tá me doendo. É, assim, nunca seja. E o meu público também, que eu vejo agora você falando do crossfit, já é um público que não faz muito exercícios mais avançados, entendeu? Que já faz argola, por exemplo, ring roll. E aí, tá tudo bem, continuava fazendo ring roll. Tudo bem, tudo bem. E também é um público mais velho e mais maduro, o ponto de aceitar determinadas coisas que um menino de 20 anos, pô, né? Ah, pra mim. Eu tive a Júlia com 31 anos. Tava fazendo crossfit há seis meses, tudo novo. Hum, delícia. Animadíssima, né? Com a atividade. Animadíssima, exatamente. Mas eu não era muito boa ainda nos ginásticos, então... Eu continuo não sendo. Ah, hoje em dia eu sou médium. Eu sigo a Dio. Eu acho que no primeiro trimestre, no primeiro, eu ia continuar só pulando, tachubá, tentando não fazer tanto volume, tentando... E depois, depois realmente substituir. Agora, corrida, pulando, caixa. Principalmente pra mim, pra mim, que já tenho o assólio pélvico bem ruim, pensaria nisso. Enfim, a gente falou aqui uma individualização, né? Fingindo que eu tô grávida. Não, é ela minha, pensava... Foi a escolha dela, como eu falei, igual da corrida, é a escolha dela. Mas ela sabe dos riscos de cair, da diástase, e é isso. E outra, risco de cair. Se eu torcer o pé, poxa, que bosta. Né? Vou ter que ficar sem treinar uma boa parte de tudo que eu já treinava. Sendo que tudo que eu queria editar era adaptar determinadas coisas. Agora eu vou ter que adaptar bem mais. Não falo. Olha, eu vou te falar. E o remo? Esse remo super indicado. Normal. Normal. É que vem aqui. Normal, bike, remo. Vai adaptar só o crossfit aqui, no caso, né? Eu tenho musculação. Deve ser o seu público também, né? De crossfiteira. Porque você incentivou muita gente a fazer crossfit também, né? Não, eu tenho muita musculação em crossfit. Musculação em crossfit é sedentar. Ah, sim, que eu mando ir pra hidrogenástica. Qualquer coisa. Musculação. Se eu for falar assim, ah, musculação. Que exercícios, tipo, leg press, flexão de tronco, máquinas em geral. Foi o que a gente tava falando. Melhor fazer exercícios em pé. Vai fazer uma extensora, vai fazer um afundo, vai agachar. Eu vejo muita gente adaptando, né? Eu prefiro... Barra livre. Porque ficam com medo da barra livre. Ao invés de diminuir o peso da barra livre, vão pro smith. Que pra mim é mais... Nossa, eu não gosto do smith, gente. Eu não sou profissional. O smith é total... Não é adaptável, né? Assim. Você que tem que se adaptar ao aparelho, né? É isso, pra você dar uma rodadinha. Não dá, não dá. Aí é melhor fazer com halter. Com halter, claro. Fazer o agachamento com halter do smith. Tem muita ferramenta, né? Muita ferramenta. Mas na musculação, acho que basicamente é pensar... É pensar nisso, né? Em fazer exercícios mais em pé. Com aquela demanda postural que eu falei. Que vai trabalhar mais, né? Os músculos do cor. Que vai ser importante pra mulher no pós-parto. E pra também... Pra gestante suportar as demandas da gestação, né? Porque o terceiro trimestre... Cara, é muita alteração. Então, a lombar, ela sofre mais. O quadrigo, ela sofre mais. Tem mais dor na pelve. Então, se a gente dá mais estímulo, né? Pra esse corpo... Um core bom. Cara, uma estabilidade lombopélvica boa... Cara, ajuda muito. A suportar as demandas. E eu acho assim... Eu acho que todas essas informações, elas são importantes, lógico. Pra gestantes, né? Estarem com orientações, né? De qualidade e tudo mais. Mas serve principalmente pros profissionais de educação física. Que estão nas academias. Que estão nos boxes. Né? Não terem medo de adaptar exercícios. Não ficarem com receio ou colocando barreiras pras pacientes realizarem as atividades físicas. Que a gente vê muito no dia a dia, né? Pelo contrário. Indicar... Indicar. Como a gente tá falando. Indicar. Orientar. Estimular. E não contra. E não contra-indicar, né? Não chuchar, mulher. Não. Melhor não. Não faz isso. Melhor não fazer isso. O que eu vejo muito, infelizmente, profissionais de educação física. Desestimulando e fazendo pegar menos peso. Aterrorizando. Ou com uma intensidade... Mas é porque desconhece sobre as alterações, sobre as medidas ali de segurança. Desconhece mesmo. Não tem conhecimento. E aí, qual é o conhecimento que ele tem? Da faculdade. O que é a faculdade ensina? Exatamente. Só que realmente... Nada. No mundo da gestação... Cara, é necessário a atualização. Porque a academia... É... Ela é uma... É um local público, né? Gestantes vão se matricular, vão querer manter a atividade física ou iniciar. E a gente precisa ter profissionais capacitados para orientar. Se pelo menos o profissional estiver com a COG na ponta da língua... Cara, já está bom. É tão básico. É só o básico, assim. É só a diretriz ali, assim. Tipo, a diretriz não é tudo. Mas ela já dá um norte. É, ou então, assim, se ela sabe a responsável da academia, já passar isso para... Você já vai... Gente, chega a gestão. Isso, isso, isso. Eu já vi profissional de educação física falar assim, a gente chegar lá no primeiro trimestre. E aí, ele fala... Ah, não, não posso te atender. Você só pode voltar. Aham. Se a gente tivesse com a COG, ele já fala... Não, dá sim. Então, ela não sabe nem o que é a COG. A COG, exatamente. É, a parada é diferente. Só de não contraindicar, não mandar ela embora, só de deixar ela fazer alguma coisa, cara, para mim, eu já fico até... É. E, assim, até aquele profissional que, sei lá, às vezes é de uma academia de condomínio, né, de uma coisa menor, ou, enfim, sei lá. Ah, se atualizar, buscar, né? E não simplesmente ficar com medo e contraindicar, né? Só o mínimo. Só o mínimo. É, o lance de indicar é bem legal, né? Porque uma aluna que eu atendo hoje em dia, ela treinava numa academia, na Zona Sul, aqui na Zona Sul, Flamengo, acho. E aí, quando ela falou que estava grávida, o profissional falou, eu acho melhor você procurar alguém especializado, porque eu nunca atendi, eu não sei e eu não tenho tempo e nem quero buscar conhecimento. Ah, é isso. Gostei. Maravilhoso. Gostei dele, né? É isso. É isso, é. Eu gosto também, sem contar sincero, né? Legal. Eu sempre fiz isso também em Braca, aquele verandalão, assim, porra, aquela mulher que já é fortuna, e os caras, não. Agora, primeiro trimestre, tu não vai treinar. Aí a mulher que, pô, eu não vou treinar, ela chega pra você com 13 semanas sem ter treinado o primeiro trimestre inteiro, eu fico assim, ó, perdi, perdi esse primeiro trimestre. De oportunidade de uma melhor implantação, de um controle, digamos, de saúde mental. É igual assim, você vai chegar lá uma pessoa com um negócio no olho, você vai fazer o quê? Você vai indicar para um... Eu não sei o quê, eu não sei. É isso. Se eu venho uma criança, você dá opa, criança, eu vou indicar quem atenda a ninguém. É simples, gente. Se você não tem conhecimento, você indica alguém. E, dado que a gente sabe que as pessoas são de medianas pra baixo, a gente tem que buscar, né, por nós mesmas. Eu tô falando por mim, como profissional de saúde, eu busco diversas outras áreas por mim mesma, porque eu sei tudo. Então, sabendo que o mundo é cruel, que a gente vive num mundo de adultos, a gente tem que vencer o desconforto e buscar por fora conhecimento pra tentar, dentro da nossa realidade, fazer o melhorzinho possível ali, dentro do que dá, quantas vezes der, enfim, com a constância que der, no nosso melhor. Mas eu acho que, basicamente... Não fui parar na sala de parto? Então, pra fazer especialização lá, eu nem vou trabalhar em sala de parto. Exato. Exato. Porque eu acho que, pra quem não vai ter condições, sei lá, de pagar uma fisioterapia, né, obstétrica, uma doula, alguma coisa, de repente eu posso dar uma ferramenta ali que eu vivenciei pra ela conseguir um pouco. É isso. E natação? Natação? Natação, a natação é de boa, mas a borboleta não é indicado fazer nada a borboleta? Borboleta é assim. Que você levanta, né? Isso. Por que que eu não é indicado pra fazer? Porque a barriga tá pra baixo? Ah, o método da pressão, né? É o método da pressão. Mesmo com o empuxo? Mesmo com o empuxo. Tá. E a galera que faz a apneia? Então, não tem como. Eu não sei como é que essas pessoas nadam fazendo a apneia, a não ser que você seja o Felps, esteja lá nas Olimpíadas. Meu Deus, bizarro. É, 50 metros lá, valendo medalha. Aí o cara vai fazendo a apneia. Mas, natação é? Um bolinho, respira. Todo mundo ensina assim, cara. É como aprende, né? É, como aprende. Exatamente. Minha filha nada assim. Eu já nadei, não fui atleta, mas nadei pela escola, aquelas coisas assim. Tem que nadar assim, então dá pra fazer natação sem fazer apneia. Natação é de boa. Hidroginástica, eu não vejo que adaptar a alguma coisa. Assim, também não... É uma área que eu desconheço, assim. Nunca atuei, né, na hidroginástica. Mas, assim... Eu não consigo visualizar, assim, rápido, tá? A gente não tá batendo martelo em nada. Ah, no geral, você usa... Pilates. É, Pilates também. Ah, Pilates. Pilates. Barriga pra baixo. É isso, Pilates tem muita flexão de tronco, tem muita prancha. Flexão de tronco? Tem Pilates? O Pilates tem um aparelho, o Cadillac, que você vai, sobe, não desce. Tem muita abdominal com flexão de tronco. Flexão de tronco não precisa pra vida. Tem muita abdominal com flexão de tronco no Pilates. Muita prancha tem. Porque Pilates é isso, o cor, né, o centro pra extremidade. Eu, eu? Ah. A galera pergunta, cara, o Pilates, se eu começar Pilates, é a mesma coisa do que fazer fisiotófico, começar o hipófico, vai ficar bom, do mesmo jeito. A gente tem um ranço dessa pergunta. Ah, eu preciso fazer... Todo mundo acha, tá? Eu preciso fazer Pilates pra ter um parto vaginal. Todo mundo acha. Que você, se você fizer Pilates, você olha o pé e fica, ó... E o Pilates vai substituir uma musculação, uma atividade assim, de força? Também não. Então, fala o que você tá aprendendo. Não, nada substitui. Nada substitui. Porque às vezes é assim, não, eu faço Pilates duas... O que você tá fazendo de exercício físico? Ah, faço Pilates duas vezes por semana. O Pilates tem... Beleza. É, o Pilates tem como ser, tipo, avançado, mas não tem como a gente quantificar, né, assim, tipo, carga sobre carga. É por mola, né? Você vai botando as molas ali, dá pra ficar pesado, dá, mas assim... Não, não, não é. Dá pra ser um baita... Dá. 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 Eu tô falando porque eu... Dá. Dei aula de Pilates... Com minoria, tá? Muito, por muito tempo. Por muito tempo. Minoria. Minoria. Minoria não vai ser um TRF. Desculpa, não vai. Não vai, não. Não vai. Principal, assim, não. Pode ser, tipo, complemento. É. Ah, quer brincar? Quer fazer musculação legal? Três vezes na semana e um Pilates duas? Legal, pô. Até porque Pilates é bem legal pra mobilidade. Alongamento. Fazer mobilidade. Alongamento. Isso é bem legal. Yoga. Ah, no yoga você vai falar alguma coisa. Ah, yoga sempre tem que ter cuidado com posturas invertidas. Não só de cabeça pra baixo, mas aquelas invertidas de esticar muito a barriga. Por quê? Por conta da diástase. Mas o que é que tem que esticar? Você tá esticando aqui o músculo, o reto abdominal, que já tá já sendo extremamente massacrado. E aí você aumenta o afastamento. Ah, sim. Tá. Mas eu pensei em primeiro trimestre, ou início de segundo. Mas eu acho que mais eu sinto invertida, assim. Mais invertida e risco de interse, que é a mesma coisa, né? Enfim, o que a gente quer dizer aqui, não tem como... Você viu que eu fiquei tentando, né? Notação! É difícil. Tentei abranger todo mundo pra ninguém pensar que tá incompleto, mas... O objetivo, a ideia, é sempre a mesma. Pensar em impacto, restringir impacto, porque tem algum desfecho abdominal ou diástase ou diástase ou diástase pélvico. Então, entorce, se tiver impacto, tem muito mais risco de torcer tornozelo, torcer punho. Em alguns exercícios de crossfit, de cabeça pra baixo, não é tão raro assim, torcer punho, torcer cotovelo, já vi, mas é mais raro ainda. Então, assim, o objetivo é sempre o mesmo. Evitar grandes pressões abdômino-pélvicas, evitar impacto excessivo e evitar risco de queda. Risco de queda. Acho que é mais essa ideia basal. Procurar um profissional qualificado, se possível for, se impossível for, procurar alguma coisa que dê pra fazer com o mínimo de segurança possível, mas alguma coisa, tenho certeza que sim, e a gente aqui já pensou em algumas coisas, em 10 segundos a gente já pensou em algumas coisas, então, algo dá pra fazer. Fato é que exercício físico na gestação é inegociável, tem infinitos... benefícios pra mãe e pro bebê, então, é pra fazer prescrição médica, dieta, vai ser outro episódio, dieta também o é, atividade física é prescrição médica, bem como o ácido fólico, você não vai tomar o ácido fólico até o final da gestação, vai? Ah, se você tem alguma... o ferro, deficiência de ferro, você não vai tomar até o final? Então, atividade física você também vai fazer, tá? Acho que era isso. Acho que a gente falou até demais, né? É! É um tema bom, né? É, eu se fico aqui até amanhã. A gente pode até combinar o outro. Falando. Obrigada, Marcela. Foi um prazer. Um prazer que foi meu. Muito bom estar aqui. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.